A Copa América 2021 começou com fogos de artifício antes da partida de abertura entre Brasil e Venezuela. Os brasileiros venceram por 3 a 0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, sem público devido à pandemia de covid. Do lado de fora, indígenas da etnia caingang protestaram contra a realização do torneio. Não é justo um desgoverno como esse, mais de 500 mil mortos de covid, nós ainda sem vacina, é muitos brasileiros sem vacina, e ele aceitar uma Copa América, onde outros países aqui sul-americanos não aceitaram a Copa América, devido aos riscos da pandemia. E esse governo, como é um governo genocida, acabou aceitando. Então nós viemos para cá para fazer um manifesto aqui na frente, dizendo não à Copa América e sim à vacina. Sem poder assistir o jogo das arquibancadas, a solução para muitos brasileiros foi acompanhar a partida em bares da capital federal. A equipe brasileira volta a campo na quinta-feira, quando vai enfrentar a seleção peruana no Rio de Janeiro.